Oi gente, eu me chamo Sam, eu estou bem-vindo ao Samu Kakao Lindo Hoje a gente vai chegar a um jogo da TNC Então, dá like nesse vídeo e esse jogo se chama Pop Esponja Então, dá like nesse vídeo e dá sininho de modificações Então, vamos lá! Esse é o jogo, gente, que eu estava falando aqui Minas, é um dos personagens que eu nem sei o que poderia escolher Então, gente, estou começando o jogo aqui Eu sou o Bapunjinho aqui, ó Pego um dinheiro aqui Din, 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 din Din, din, din Nossa, ganha mais dinheiro gigante Eu estou com muito dinheiro, dá para comprar Verso a �gunto! Do que Dafür? Aqui você vai jogar num canal Aqui você fica quando choque Olha aqui esus, onde deve ficar protestador que ele não quer Dinheiro Double kill? Double kill? Eu acho que ele acabou de falar Double kill Nossa, que é muito bonito Então eu virei o bolinho Aqui Ele está virando o bolinho aqui Aqui Vamos ver Ele está instalando Para virar um Um herói Já ele Ah Doeu Olha lá o Ali a casa ali Como é que chama ali? A lançaria do Como é que chama aquele homem? Ah Do Ah, não sei o nome O restaurante do C.I. Casco Oh, my super energy is filling up Keep it going and I'll have super powers Então vamos I'm ready to be a super hero But be careful It won't last run Give the action button a tap And I'll deliver a slap What? Gas attack Stinky bubble Let's find a detour He just vanished Like a bad dream He just vanished Toma, 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 Toma Back to imagination Language Eva Eu ganhei um troféu Joguei Nossa Ele está quase morrendo Start de virar super herói Nossa Oi Pronto Ele tirou um pouquinho Hum, que gostou do problema de dinheiro Onde abriu? Não sei o que abriu Stinky bubble Let's find a detour Ah Esse aqui é o do mal, meu deus Então 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 Samuel Eles são do mal do que Ai 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 Certo A Gostas Pouso Não 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 Be careful, it won't last long. I have to adapt my stance and I can't do that. I can't do that. I can't do that. I can't do that. You're selfish, like a bad dream. I can't do that. I can't do that. That's gonna switch around. So wait. That's a good popping bubbles. That's pretty nice, like a bad dream. That's what I can do. Oh, my god. Did you see a nice brownie? Did you have a bad dream? Well, no, it has a bad dream. And I can't do that. That's what I got. Turn around. I can't do that. Eu sou o meu bumbum. O que você está fechando? O que você está fechando? Uh-oh, Stinky Bubble. What's going to do to her? Get ready for super-hero action. O que você está fazendo? Minha super energy is filling up. Keep it going and I'll have superpowers. Lightning Bolt! Get ready for a super-charge. Prepare to be conquist. Like a bad dream. Collect that and we are one minute closer. It is a little bit closer. I am going to win a lot of life. I am going to win a little bit of a baby. I am going to win a little bit. Let's go for a new tour! My spatula can't do that. So, I am here. So, let's go again. Meu Deus, isso é muito louco. Nossa, eu pensei que eu ia cair ali. Esse é o nível mais fácil do mundo, mas tem os difíceis. Eu tinha um trator tanque que tem três vidas no dia que eu consegui fazer isso. Era de virar herói. Super bom, super esponja. Tchau! 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 Tchau, gente. Eu acho que a gente vai acompanhando mais 10 minutos, alguns mais... Tchau, gente. Tchau, gente. Tchau, gente. Tchau, gente. Tchau, gente. Nossa, o velho é muito dinheiro. Nossa, meu Deus, é muito difícil essa fase. Agora eu tenho que esperar para a samba de novo. Nossa, vai cair. Eu tenho que esperar para a samba de novo, mas eu tenho que esperar para a samba de novo. O robô morreu. Nossa, ele foi embora. Ele foi para o velho. Ele foi para o velho. Ele foi para a samba de novo. Ele foi para o velho. Ele foi para o velho. Ele foi para a samba de novo. Obrigado.